E aí DJ Carvalho, desse jeito a concorrência vai viver com galo na testa. Cada lançamento é uma pedrada. DJ Carvalho, o terror da zona leste. E aí DJ Carvalho? Elas balançam a bunda. E aí DJ Carvalho, cachorro! Com pressão, estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile da 17, nós te dá catucadão. No baile da Marconi, nós te dá catucadão. E aí DJ Carvalho? Elas balançam a bunda. E aí DJ Carvalho? Com pressão, estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile da 17, nós te dá catucadão. No baile da Marconi, nós te dá catucadão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão.